Ei, ei. Ei, ei, ei. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti. Você me usou, brincou, só mentiu pra mim. Mas eu acreditei, te amei, me entreguei pra ti. Você me usou, brincou, só mentiu pra mim. Vai, diz a verdade só uma vez. Seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar. Antes que seja tarde. Se me diz a verdade uma vez. Seu coração foi tão covarde. Me dê motivos pra ficar. Antes que seja tarde uma vez. Me dê motivos pra ficar. Seu coração foi tão covarde. Diz a verdade. Vai, minha bora, pra apaixonar. Se caseis, a distância nos persegue. E coloca empecilhos no amor. Mas isso não é motivo pra separação. Mas na verdade é combustível pra relação. Assim, ó. E toda noite eu dormo olhando a sua foto. No papel de parede do meu celular. Se não, mas algo me diz que um dia a gente ia desfileir. E quando isso acontecer, nem precisa dizer. Você vai me aceitar pra sempre. O que era distante vai ser. E tanto, enfim. Só você que tá apaixonado. Assim, se livrar. Ah, e com... Joga pra cima, compadre. E se caseis, a distância nos persegue. E coloca empecilhos no amor. E mais isso não é motivo pra separação. Que na verdade, mas na verdade é combustível pra relação. E toda noite eu dormo olhando a sua foto. No papel de parede do meu celular. Se não, mas algo me diz que um dia a gente ia desfileir. E quando isso acontecer, nem precisa dizer. Você vai me aceitar pra sempre. E o que era distante vai ser. O tão difícil de separar. E a água, água do mar. E o que era distante vai ser. Não, mas acho que encontrei a pessoa certa. Em todos os sentidos você me completa. Sei não, mas tu achando que isso é amor. Não sei não. Que a boca na minha boca parece que cola. Teu cheiro tá grudado na minha memória. Eu fico o tempo todo pensando em você. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase. E quem já amou de verdade. E quem já amou de verdade e já passou por tanta fase. E quem já amou de verdade. E quem já passou por, e o que? 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 E quem já amou de verdade Já passou por tanta fase Sabe que isso é amor Sabe que isso é amor Tô sem medo, agora eu vou me entregar de corpo inteiro Tô sem medo, agora eu vou me entregar de corpo inteiro De vaqueiro pra vaqueiro Mano em vaqueiro, isso é vaqueiro original Chorei, mano em vaqueiro Meu ponto fraco é o seu vídeo, sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do muro Tu quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr riso Não me deixa ir Me tem murimbeiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija Olha que o foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném O foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném E o ponto fraco é o seu vídeo, sabe bem Por isso joga sujo, fica em cima do muro Tu quer foda sujo, fica em cima do muro Tu quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr riso Não me deixa ir Me tem murimbeiro, mas não quer me assumir O foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném O foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném O foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném O foda é que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném É que cê beija Vem na cama e dá me chama de neném Ah, tô menino de velho E é o maninvagueiro Maninvagueiro Um dia você quer no outro, diz que não Eu não sei conviver com sua insegurança Isso tá complicando nossa relação Eu fui prioridade e hoje sou lembrança Entenda que o tempo não para pra nós E tá toda apaixonada, todo mundo vê Tu ama o balanço do nosso lençóis Não temos tempo a pedir Por que você não se decide Vem ficar comigo A gente fica separado, só correndo risco Acorda pra sua vida E tenta me entender Por que você larguei esse carro Deixei a bebida Eu não quero mais rapariga Eu quero só você E deixa eu ser criança Assume quem me quer Um dia a gente canta E tu aprende a ser mulher E alô, darei o Laurinho Dere, darei o Laurinho Bora cá, meu pé Vamos lançar assim, ó Olha, judeia, você quer no outro, diz que não Eu não sei conviver com sua insegurança Isso tá complicando nossa relação Eu fui prioridade e hoje sou lembrança Entenda que o tempo não para pra nós Hoje tá tudo apaixonada Todo mundo vê Tu ama o balanço do nosso lençóis Não temos tempo a pedir Assim, ó Por que você não se decide Vem ficar comigo A gente fica separado, só correndo risco Acorda pra sua vida E tenta me entender Por você, você, larguei esse carro Deixei a bebida Eu não quero mais rapariga Eu quero só você E deixa eu ser criança Assume quem me quer Um dia a gente canta E tu aprende a ser mulher Olha só, segura isso Simbora, simbora Simbora, simbora É legal, fala bem de mim, haja tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe, joga a cima da senhora E pega outro na minha frente, beija lenta O que eu faço pra me doutorar, para dizer perfeita Arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Pega outro na minha frente, beija lenta Do jeito que eu faço pra me doutorar, para dizer perfeita Arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Vou me ajudar a te esquecer E você ainda é legal, fala bem de mim, haja tudo isso normal Não dá certo assim, tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe, joga a cima da senhora E pega outro na minha frente, beija lenta O que eu faço pra me doutorar, para dizer perfeita Arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda, me ajuda, me ajuda a te esquecer Não dá pra me preocupar com o que eu vou falar Quando alguém perguntar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa que antes de ter que eu quis amar Assim ó Porque me convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça Se falou, beija meu amor E já que cê não quer sair Como ruim da história E não fala aí Que a culpa é nossa De se detrair E que a culpa é nossa De se detrair Galera, se vocês quiserem chegar mais pra cá Diante de um defeito De te chamar de erro Eu chamo de escolha Não quer me convencei que alguém colocou uma arma na sua cabeça E já que cê não quer sair Como ruim da história E não fala aí Que a culpa é nossa De se detrair E de se detrair E de se detmedido E de ser simbó Porque a culpa é nossa De se detrair De se detrair E de ser demitido E diz simbó E já se não quer sair Como o Rui das Dórias aumenta aí Que a culpa é nó Chegou pra cá pra perto do Manifarqueiro Assim ó Bebeza, vou fazer Eita, fotógrafo lindo E calma, deixa eu respirar um pouco Que o quê? Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete na minha cara Pra ter uma hora de calma soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chorudo Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra ter uma hora de calma soada Pra ter uma hora de calma soada Pra ter uma hora de calma soada E quebrar de novo E quebrar de novo Eu desejo A aprender a falar não um pouco Pra ter uma hora de calma soada 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 E quebrar de novo 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 Cê sente quando cê mete na minha cara E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista Cê gosta da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um chorudo Você vem aqui, me acostuma, me cola meus pedaços Que eu preciso aprender Pra esse erro gostoso Eu fico nessa casa, com um sorriso e um choro Você vem aqui, me acostuma, me cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra esse erro E joga assim meu filho Eu fico nessa casa, com um sorriso e um quadradinho Desgravando tudo Menino lindo Vamos filho Melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe perder uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas pra volta só Deus sabe Eu não me cajo bem na sua vida É que seu perfil Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Combina com minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Olha, desculpa não ser esse cara Melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é um caminho sem volta Você sabe perder uma boca Sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas pra volta só Deus sabe Eu não me cajo bem na sua vida E é que seu perfil De querer uma noite e mais nada Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser o seu tempo é velho De querer uma noite e mais nada Combina com minha vida calma Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada Na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser o seu tempo é velho Eita menino de frente Vai meu filho, joga pra cima, vai Malouco Eita menino de frente 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 Tá ok, tá gostosa, tá já matodão Vem que vem outra vez, senta puxa e vamos Sa não vinha de biquíni, dá maior tesão Eu só tava querendo ver esse teu rap E toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma, e toma E toma, e toma, e toma Deber sisena pra ser, toma, e toma Deber sisena pra ser, o pato, pato fazer Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa nóbia dentro do gol Me xingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Muito bem, pra mim é uma oportunidade muito grande Agradecer toda a galera que assiste esse canal Matheus Alem, né? Show de verdade Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade Dizer que é um prazer enorme estar aqui participando Dessa grande décima terceira espofeira Da cidade de Jacopíris, que é minha terra natal Aqui eu me criei, aqui eu me vi Graças ao meu bom Deus Tô aqui me apresentando, mostrando meu trabalho E isso é prova que Deus existe Deus tá na frente de tudo e vai dar tudo certo Chama, papai, tamo aí E vem esse estúdio Me xingou que esse popô Ei, que é uma ajuda diferente Vou te amassar dentro do gol Solê uma vez Vou te amassar dentro do gol E lógico que eu vou Acho que eu vou Cagar nessa novia dentro do gol E eu me enxingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Caminando a mão Zero, zero, quênis Acho que eu vou Cagar nessa novia dentro do gol E eu me enxingou que esse popô Vou te amassar dentro do gol Orange, zero, zero, quênis Vai meu filho, bota pra nós Diferente, nada mais Um pouquinho na simpática Mulho de canto, canto Estrutinária Fui no bailão da serra Cuma se destaca De juju na pochela Cuma de importada E veio de importada O oito beco do meio Que começou a copar O maninho vaqueiro E ela começa a jogar Mandou uma proposta Que não dá pra recusar E volta o alto da língua Vai dancer no calvãozinho A música vai te fazer Zirivago Léo, Léo E o desimórdio Vai dancer no calvãozinho Lixão, né, meu filho, assim E volta o alto da língua Vai dancer no calvãozinho A música vai me fazer Zirivago E volta o alto da língua Vai dancer no calvãozinho A música vai me fazer Zirivago Vista o prefeito Chaguinhos e dela De ferência Vamos começar Ziqui na Zipá De gatulho De ganduando Eu vou tirar Fui, fui no bailão Nas erra Melas e desdada De juju na pochela Até barco importada E veio preparada Foi no beco do meio Que começou a tocar Do mani vaqueiro E ela começa a jogar Mandou uma proposta E joga E joga assim Eu vou te botar o alto na língua Amor Vai dancer no calvãozinho Entende? Você faz desirma Eu sou lindado E volta o alto na língua Amor Vai dancer no calvãozinho A música vai E quebra E quebra assim Assim Bota o alto na língua Amor Vai dancer no calvãozinho A música vai Me faz desirma Amor Bota o alto na língua Amor Vai dancer no calvãozinho A música vai Me faz desirma Um abraço pra tudo Amor Se mora De ferida Fala só É o mani vaqueiro Eu sou lê vazou Eu lê vazou Eu lê vazou Alô, Caio Mix O nome é de Leavis Bleg Vai, Avanê Eu sou Vai, Avanê Eu sou Uuuu Obeza Ata menina É o mani vaqueiro 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 E eu conheci o americano lá na barra aqui E ela falava comigo, não entendia E na minha cabeça ela só queria posar 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 E aí, 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 ah? We might as well be lovers of the soul We might as well be lovers of the soul Ei! E ela dizia assim, pronto, tem três câmeras aí espalhadas, conta tudo, vai. Ei, 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 é Brasa Azul Toró. Eita menino de fé, vai meu filho. Matusalém. MS Estúdio. Dois minutos já. MS Estúdio. O nosso estúdio. Música 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 Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Bora, mani, vaqueiro! Mais um outro que explodiu! Só sai da sua boca que eu não valho nada Mas você não conta da noite passada Tu não vai esquecer Porque eu sou o responsável pelo seu prazer Outro não vai fazer o que eu faço com você O que eu faço com você Me queima Passando no meu corpo Meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Você queima a língua passando no meu corpo Fica implorando meu beijo de novo Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Fala que me odeia fazendo o amor gostoso Vai, meu filho, deixa eu cair Vai, meu filho, deixa eu cair Vai, meu filho, deixa eu cair Eu descobri que tenho outro amor Que todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento E você não presta Agora eu saquei Porque não lavo o celular Com medo Com medo que ele possa te ligar E o quê? Não adiou Que hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada, você não tem coração Ele já me contou sua versão A casa caiu, a farsa acabou Pra mim e pra ele jurou seu amor E a casa caiu e perdeu seu arengu Queriam os dois e ficou sem ninguém A casa caiu e a farsa acabou E pra mim e pra ele jurou seu amor A casa caiu e perdeu seu arengu Queriam os dois e ficou sem ninguém É o animadeiro Vai balançar, vai meu filho Joga pra cima, vai Calvix Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão E o vaqueiro tá lançando a gente brinca no chão Ai que delícia o verão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão E o vaqueiro tá lançando o verão É o sul, é o sul, é o descer Vem para a novinha Cujubu, bota a pressão Tem batido, tá rolando na frente do baridão Vai mexendo o onvinho e descendo até o chão O vaqueiro tá lançando a putaria do meu Então vem para a novinha Cujubu, bota a pressão Tem batido, tá rolando na frente do baridão E vai mexendo o onvinho e descendo até o chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente brinca no chão Fica e levante daqui, faz a banda de saio com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde O que é que ela quer? O que é que ela quer? Novinha quer sentar, pô! É depois da areia, então vou lhe dar Uh, uh, balançou! Tô gostosa, toda delizinha, amanheceu o dia Ela só quer sentar, se é isso que tu quer, eu vou lhe dar, vai, vai! Você dá aquela velha, eu vou cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Uh, toma, toma, uh, toma, toma, toma Você dá aquela velha, eu vou cria, dá tapa na raba na hora que ela quer Uh, toma, toma, saca outra velha, eu vou cria Fica e levante daqui, faz a banda de saio com as amigas Fica e levante daqui, faz a banda de saio com as amigas Só chega mais tarde, só chega mais tarde Fica e levante daqui, faz a banda de saio com as amigas O que é que ela quer, o que é que ela quer Novinha quer sentar, tô creia Pedei por montaria e não vou quitar E gostou da turna dele se amanhecer O dia ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou lhe dar, vai, vai Você é daquela pedra, eu creia Dá tapa na raba, na hora que ela tem Toma, toma, toma Vai, menino lindo Novinha senta bamba E todo mundo sabe disso E olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso E se é ou de vere em um caro vinho Eu disse, olha a jogada que ela tem E se é ou de vere em um caro vinho E se é ou de vere em um caro vinho E a novinha seta pampa Que todo mundo sabe disso Eu disse, olha a jogada pela net E todo mundo sabe disso Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu Juúliacha dançando diferente Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu Ainovinha iapu ainovinha iapu Alô, Genival Bezerra, meu prefeito Diferente, apaixona seu coração, por favor Para vim, para vim 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 Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem, ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela aprovou Não quer sair de cima de mim E ela abandonou o sedinho Para vim, para vim Não quer sair de cima de mim É que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros Ela não senta, senta É que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros Ela não senta, senta, senta Ela não senta, senta Ela não senta, senta E eu não pá É que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros Ela não senta, senta, senta E eu não tra Olha o balanço do vaqueiro Deputado estadual Hélio Rodrigues Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu nem, ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela aprovou Não quer sair de cima de mim É que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros Ela não senta, senta E tá É que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros Ela não senta, senta, senta E eu não tá Ela não senta, senta E eu não pá Epa, é que ela gosta dos cachorros dos vaqueiros De pepe, não senta, senta Bora, Magão, meu gato velho É menino diferente, vai apaixonar Magão é diferente É o cara que estourou pro Brasil, né, Magão? Vai, meu filho Eu já perdi as contas Já aceitei suas desculpas Para a primeira chance Você perdeu minha audiência Só mais ainda eu Só mais, só mais, só mais, só mais Só mais, só mais, só mais da eu Vou botar pra poder nesse coração teu Eu já perdi as contas Já aceitei suas desculpas Para a primeira chance Você perdeu minha audiência Você perdeu minha audiência Cansei de ser plateia Agora o meu churro vai começar Acho melhor Você sentar Que bom, você vai passar mal Quando eu começar Bota pra poder nesse coração teu Se não suportar Me beber, 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 beijar Quebra o celular Porque só vai dar eu Só mais, só mais, só mais da eu Só mais, só mais da eu em você Só vai dar eu Só mais, só mais, só mais da eu Vou botar pra poder nesse coração E você vai passar mal Quando eu começar Esse coração teu Se não suportar Me beber, 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 beijar Se quebra o celular Porque só mais E só mais E só mais, só mais, só mais da eu Vou botar pra poder nesse coração teu Vai, eu vou dar eu sou meu gato Deputado Júnior César Diferente Simbora meu compadre velho Alô Jorginho Neto Diferente Também um abraço Eu dou mano em vaqueiro Meu filho Essa é pra apaixonar, né? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou lhe esquecer Um dia alguém vai perceber O amor O amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Ou vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tentei entender Que dessa vez É pra valer Me deixa que sozinho sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor E um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia vou lhe esquecer Um dia alguém vai perceber O amor O amor que você desprezou Não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora De uma vez Ou vai desaparecer Nunca mais quero te ver Tentei entender Que dessa vez É pra valer E o que? O que? Você vai se arrepender Segue teu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor E um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Digo E aí dozens O que? C increíble É pra valer Se tudo Ele é E aí Ele é Ele é Ele é de Ele é Deus é Ele é Simbora, meu filho, é aquela lá pra apaixonar? Vai, Evanilson, Evanilson, tu tem aquela senha lá, tu sabe aquela senha lá? Vai, meu filho, puxa assim pra nós. Vai, João Silva! E amar seus defeitos é minha virtude, eu mudo de casa caso você mude. Então não use, sombra não coloque, seu rosto é perfeito sem nenhum retoque. Não mude o corte nem pinta os cabelos, você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra querer, você usa jóias, a jóia é você. Eu tenho medo de você, e a outra pessoa eu não me apaixonar, morro de medo de você mudar. Segura, capaz! Tchê, paixão! Tchê, paixão! E essa daqui é buscar chaceiro de plantão hoje aqui Simbora, cabalha Ô mulher, você é linda, é a linda das mais lindas, igual a você não tem E és a flor que salta o cheiro, rainha desse raqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só teu, já é bom explicar Que sem você não sou ninguém Simbora, cabra, 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 cabra Vida ligada da beijiga E és Tchau, tchau Agora, agora, Evanilson Aquela lá pra apaixonar o coração, meu filho Você sabe tocar Você sabe, sabe Na, 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 na O, na, na, na O, na, na, na Será que alguém explica nossa relação Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho enganado Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira junto E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, nem volta o tempo Se estamos sós Se você quiser O que? A gente O namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo a conversa civilizar Não sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vida Não tem plateia, não tem bebida Você! Você correva me atacando e eu só com um beijo No troco Você sabe que a gente A gente não tem hora A gente não tem hora A gente não tem hora Como se duas facas Se escassem procurando o pó São dois corações Disputando o que é o esforço Você correva me atacando Você correva me atacando e eu só com um beijo No troco Você sabe que a gente Não tem hora Pra mim Ver longe Um do outro Como se duas facas Se escassem procurando o pó São dois corações Disputando o que é o mais forte São dois corações São dois corações Disputando o que é o mais forte São dois corações E para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Fala disso Sua vida é por mim E para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar Seu levanta Eu só quero pra você que tá apaixonado E se eu gostar E aí você Você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Aqui Parece que a gente Vaqueiro levanta a mão E aí você Eu amo Maninho vagueiro Deixa atorar o cordão Que eu corro Que eu corro Alô Lima A princesa A nossa banhada A nossa banhada São seiscento E aí você Eu amo E aí você Eu amo E aí você Eu amo 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 Ela Tiere Antônio 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 Vamos! E quem tem uma viola só chora se quiser Que são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola só chora se quiser Que são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender o dedo do seu coração Pra depois calar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubar Segura a companhia! E os maus olhos, os maus olhos derrubar o café Ô menina parceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu aliado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora Segura a companhia! Eu quero ser teu namorado! Paceira do cabelo cacheado Seu laço de fita já laçou o meu aliado E agora, e agora E agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora, e agora eu quero ser teu namorado E agora eu quero ser teu namorado E agora eu quero ser teu namorado Joga pra cima, vai! Cumpade! Agora eu quero convidar um cara pra cantar comigo aqui O Edson do Pizeiro O cara quer fazer a participação comigo E vai ser um prazer, cumpade, vai! Bota pra descer o gado aí, meu filho Se bora pra cá! Tem o caminhado elemento É o passo bem lento E aí, como é que tu tá, meu gato? Tudo bom? Vai cantar o queimam romano em vaqueiro É forró, música romântica Bota um forrózão Vamos pra um forró nós dois, bora? Pizeirão Joga pra cima, vai! Que o filho apaixonar! Meu porro fraco é o seu beijo, sabe bem Por isso joga sujo Fiquei cimado, moro Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco Não me deixa ir O tempo inteiro Mas não quer me assumir O foda é que você beija bem O foda é que você beija bem O foda é que você beija bem E faz amor como ninguém O foda é que você beija bem A caminha me chama de neném O foda é que você beija bem Eu ponto pra que o seu beijo sabe bem Olha, por isso joga sujo, fica em cima do morô Quer fidelidade, mas sem compromisso Não quer nada sério pra não correr risco E não me deixa ir, me tem por inteiro Mas eu quero me assumir E o foda é que cê beija bem E faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném E o foda é que cê beija bem E faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem E faz amor como ninguém Olha, o foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem E faz amor como ninguém O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném O foda é que cê beija bem Na cama ainda me chama de neném E jura, quem tu não vai me abandonar Mas eu perdi minha postura Decria, ademito eu não vou negar Olha, você é minha cura E jura, quem tu não vai me abandonar Mas eu perdi minha postura Decria, ademito eu não vou negar E é louvando a vida Obrigado minha gata O que aconteceu de todo mundo Quando ela apareceu Eu tentei escapar, mas a paixão ficou O nosso beijo, nossa vibe combina Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida E quando vai de amor Faz o tempo para a vida Até quem vem de longe Sente que nós convida Muito linda, até nas fotos A parada de vida Olha, o ragueiro também ama O ragueiro também leva a flor E quem diria que uma hora uma queria falar de amor Olha, você é minha cura Olha, você é minha cura E jura, quem tu não vai me abandonar Me faz o pedre na postura Decria, ademito eu não vou negar E é maninho o ragueiro E o que é que acontece Desculpe... Eu conheci o americano lá na vaquinha Ela falava comigo e eu não entendi Na minha cabeça, assim, eu disse na minha cabeça Ela só queria forrosar Não veio, não veio, eu já andei pra dançar Ela dizia assim E ela dizia assim Eu sei, eu sei We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul E eu conheci o americano lá na vaquinha Ela falava comigo Na minha cabeça, assim, eu disse na minha cabeça Ela só queria forrosar Não veio, não veio, eu já andei pra dançar E ela dizia assim We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul We might as well be lovers on the soul E é pra abajonar o Valeu Raquel A grande voz E é pra abajonar o Valeu Raquel E isso, meu fio, lindo, maravilhoso Vai, meu fio, joga aquela lá, vai, meu gato Genival Bezerra de Ferende, se mora meu rockero, véi Tengo-lengo, 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 tengo Tengo-lengo, 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 tengo Iê, gado Saco todo de distância Que gado puja sem parar E não é mais a boiá Não é mais a boiá E de um dorminho já cantará Se bater é o versinho E tem golego, tem golego, tem golego E tem golego, tem golego, tem golego, tem golego E errado Tá de vento os dois Desprezado E da hora a sua dor E é demais Mas não dá dor a chorar por amor E tem colenco, tem colenco, tem colenco, tem colenco E tem colenco, tem colenco, tem colenco, tem colenco, tem colenco E é dor E sacudido numa gola E desprezado do seu E a chora sua dor E é demais Tanta dor A chorar por amor Llegado E todo o tempo quando é Pra mim é pouco, é pouco, é pouco Toma numa sala de rebô E todo o tempo quando é Pra mim é pouco, é pouco Toma numa sala de rebô E quando alguém vai tocando Vai bebendo, vou dançando, vou dizendo Eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu tô lhe conversando Nosso amor vai aumentando E pra que cuja mais melhor E todo o tempo quando é Pra mim é pouco, é pouco Toma numa sala de rebô E todo o tempo quando é Pra mim é pouco, é pouco Eu disse e tô Do tempo quando é Pra mim E pra mim é pouco, é pouco Toma numa sala de rebô E pra mim é que eu tô lhe conversando E pra mim é que eu tô lhe conversando Eita forró da bichinha Se garante na sua fona Agora eu vou pedir que Deus abençoe Cada um dessa galera que veio pro nosso show Livrai-nos de todo o mal Em nome de Jesus Que Deus possa abençoar e jogar a bênção dele Em todos vocês Que nada de mal aconteça com a gente E esse verso de gado aqui É agradecendo a Deus por esse evento maravilhoso Que a gente tá curtindo o show Mas tem que agradecer a Deus Por a gente tá aqui com saúde Saúde e amor no coração E é mais ou menos assim Deus, não me abandone nessa hora, por favor Cuide de mim, me traga a paz, devolva o amor Não deixa o ódio invadir meu coração Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir Sem sua ajuda eu tenho medo de cair O Senhor pode segurar na minha mão Chama até aparecer o lugar aí, meu filho Deus abençoe todo mundo Deus abençoe todo mundo Estamos buscando essa canção Eu, meu Deus abençoe todo mundo 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 Mas eu acreditei, te amei Te amei, me entreguei pra ti Você me usou, brincou Só mentiu pra mim Muito obrigado, meu prefeito Por ter trazido o Mani Vaqueiro Vai diz a verdade só uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Antes que seja tarde Diz a verdade Eu, meu Deus abençoe Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Muito obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Obrigado, meu prefeito Seu coração foi tão covarde Seu coração foi tão covarde Já dá pra cima assim Uma língua Diz a verdade